Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo ano, não deixe de visitar o nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso. Não deixe de visitar o nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, faremos agora uma questão que nos foi solicitada em nosso grupo de discussão, o Matemática Muito Fácil, pela Mary. Então a Mary nos enviou uma questão e pediu para que o pessoal do grupo que se propõe a resolver questões o fizesse. E aí sobrou para esse amigo de vocês, o Luiz Fernando Reis. E deixar claro um detalhe, uma das funções do nosso grupo de discussão matemática muito fácil é justamente auxiliar alunos que apresentem dúvidas. E aí, qual é a nossa proposta? Nós temos lá no grupo alguns alunos mais entusiasmados e tal, que estão preparando-se para concursos que são mais difíceis, tipo colégio naval, tipo escola preparatória de cadete do ar. E aí se propõe a ajudar e muitas vezes resolve as questões. E até mesmo alguns professores que estão sempre auxiliando. Um dia mandaram uma série de questões para mim e acabou que um outro companheiro, um outro colega professor acabou ajudando e resolvendo. Então a nossa proposta é essa, gente. Então, vocês tendo questões, por favor, envia questões para o grupo. A função do grupo é essa. Não tem essa coisa de encher e-mail, está incomodando. Quando estiver incomodando, gente, aí o melhor é sair do grupo. Porque realmente eu recebo algo em torno de 400 e-mails por dia, gente. E não morro de eu vou deletando, vou anulando. Quer dizer, o nosso grupo, às vezes a gente passa 5, 6 dias sem um e-mail sequer. Então não incomoda ninguém. É só a gente ter um pouco de boa vontade. Mas então é isso aí. Tem questão, gente? Por favor, envia para o grupo. Eu, sempre que eu posso, dentro da minha disponibilidade, eu estou sempre ajudando. Então vamos fazer essa questão que me foi solicitada pela Mary, tá bom, Mary? Eu já fiz essa questão, mas aí um companheiro nosso, o Rovilso, pediu para que eu fizesse para o vídeo. Olha, vamos fazer. Vamos fazer porque eu sei que é um assunto chatinho. É um assunto que a gente vê na quinta série e de repente nunca mais se vê isso. Então realmente é um assunto que a gente acaba esquecendo no meio do caminho. Então é importante a gente ver. Olha só, o número, ele quer, olha, eu não li nem a questão. O número natural 17x, 8y, quer dizer, x e y, gente, são dois distros, são dois algarismos. Então o x pode variar de 0 a 9 e o y pode variar também de 0 a 9, tá bom? E esse número é divisível por 3 e por 4. Ele até poderia fazer uma situação aqui onde ele dissesse que esse número é divisível por 12. Sempre que o número é simultaneamente divisível por 3 e por 4, ele será também por 12, tá bom? Sabendo-se que x é o algarismo das centenas e y é o algarismo das unidades, a gente está vendo isso, qual o maior valor para essa soma x mais y, tá bom? Vamos lembrar então as duas divisibilidades, tanto a divisibilidade por 4 como a por 3, tá bom? Eu vou começar trabalhando na por 4, na divisibilidade por 4, porque eu sempre procuro trabalhar com a maior divisibilidade, né? A divisibilidade do maior dos números, no caso aqui é o 4. Não faz muita diferença, mas eles vão sentir que tem diferença, tá? Começa sempre o número maior dos números, tá? Se eu tivesse assim, seja divisível por 9 e por 4, eu começaria por 9, tá bom? Vamos lá então. Um número será divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos, né? Os algarismos da direita formarem um número que seja múltiplo de 4. Vamos dar um exemplo disso melhor. Por exemplo, o meu número aqui, ó, 17x, 8 e alguma coisa, perfeito? Esses dois últimos algarismos, olha só, o 8y, eles têm que formar um número que seja divisível por 4. E aí eu vou lembrar o seguinte, quais são os números cujo algarismo das dezenas é 8, né? Que é divisível por 4? Olha só, o primeiro deles é 80, concorda? 80 é um número divisível por 4. O próximo seria o 84, e aqui é fácil, basta somando 4, gente. 80 é divisível por 4. 84 também será, 88 também será. Se eu tentar somar 2, né? Ou melhor, se eu somar 4, eu terei 88 mais 4, 92 já não é o algarismo 8 das dezenas. Então, furou. Então, essas possibilidades que eu tenho são 17x, 80, 17x, 84 e 17x, 88. E isso para que ele seja por 4. Então, as minhas três opções são essas. De posse dessas três opções que eu tenho, perfeito? Se você tentar, tenta 82. 82, quando você divide por 4, né? Dá 20 e resta o 2. E assim, a gente vai perceber que só serão múltiplos de 4, os terminados em 80, 84 e 88. Tá bom? Vamos lá, então. Um número será divisível por 3, quando a soma de seus algarismos gerarem um múltiplo de 3. Quer dizer, gerarem um número, né? Que seja múltiplo de 3. Tá? Vamos lembrar. Olha só. Quer ver aqui, ó? Eu tenho aqui, ó. 1, 7, x, 8 e o zero. Vamos ver quanto é que eu... Quanto deve ser o x para que esse número seja um múltiplo de 3? Vamos lá, vamos somar. Ó, 1 mais 7 dá 8, mais 8, 16. O próximo múltiplo que eu conheço de 3, não é o 18? Então, estão faltando o quê? Duas unidades. Então, é claro que esse meu x será 2. Então, com isso, eu tenho a primeira resposta. Olha lá. x é igual a 2 e eu já sei que o y é zero. Olha lá. 2 e o zero. Perfeito? Bom, se eu encontrei que o x pode ser 2, olha só. Quer ver? Vamos somar de novo. Ó, 16, né? Mais 2 deu 18. Perfeito? Agora, será que o x só pode ser 2? Essa soma, se der 21, eu também não vou... não vai dar certo. Então, eu tenho 1 mais 7, 8, mais 8, 16. 16 mais 5, 21, que também é múltiplo de 3. Então, esse x também pode ser 5. x igual a 5, y igual a zero. Esse número também será divisível por 3 e por 4 simultaneamente. Será que com 5 já basta? É só somando 3 unidades. Olha, eu tinha encontrado 2, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8. O próximo é o 8. Quer ver? Porque é 8. 1 mais 7, 8, mais 8, 16, mais 8, 24, que também é múltiplo de 3. Olha lá. Então, eu já tenho x igual a 2, x igual a 5, x igual a 8, com y igual a zero. Se eu tentar agora, vou pegar esse 8, x igual a 8, né? O último que eu encontrei, mais 3, já vai dar 11. Tem que ser algarismo. Então, dançou. Eu só tenho essas 3 possibilidades com o número terminado em 4. Está certo? Vamos ver para outra opção. Eu tenho mais uma opção. Eu tenho mais duas, né? Olha, agora vamos ver agora essa aqui. 17, x, 8, 4, 84, também é um múltiplo de 4. Vamos verificar qual é a condição de x para que ele seja divisível por 3. Vamos somar? 1 mais 7, 8, mais 8, 16, 16 mais 4, 20. 20 mais 1, eu tenho um múltiplo de 3. Então, esse x pode ser 1. Olha lá. x igual a 1 e esse y igual a 4. Se o x sendo 1, gente, eu vou somando 3, porque eu vou continuar obtendo um múltiplo de 3. Veja, x igual a 4 e o y igual a 4. E depois, 4 mais 3, 7. x igual a 7 e y igual a 4. Mais uma possibilidade. Está certo? Olha lá. x igual a 7 e y igual a 4. Somo 3 aqui, já vai dar 10 e eu tenho que ser um algarismo. Não pode ser, não valeu. Morreu. Uma dessas soluções é possível. Está certo? Vamos ver agora a última, né? 17, x, 8, 8. Agora, vocês vão ver como vai ter mais opções. Quer ver? 1 mais 7 dá 8, mais 8, 16, mais 8, 24. Já é um múltiplo de 3. Então, esse x pode ser 0, por exemplo. 24 não é múltiplo de 3, então o x pode ser 0. Primeira possibilidade. O x sendo 0. Vou somando 3. x sendo 0 é 1, x igual a 3 é outra. 3 mais 3, 6 é outra possibilidade. 6 mais 3, 9 é a última possibilidade. Todos, claro, com y igual a 8. E ele quer saber o seguinte, qual é o maior valor possível para a soma x mais y? Olha lá, gente. Não foi difícil. x mais y, qual é? Olha lá. x mais y aqui, 9 mais 8, 17. Essa é a maior soma possível. Quer verificar? 6 mais 8, 14. 8 mais 3, 11. 8 mais 0, 8. 7, 4, 11. 4 e 4, 8. 4 e 1, 5. 0 e 8, 8. 5 e 0, 5. 0 e 2, 2. Perfeito? A maior soma possível realmente é x mais y igual a 17. Eu resolvi essa questão usando a parte, usando a aplicação direta, tá bom? A aplicação direta do conceito de divisibilidade, tanto para o 4 quanto para o 3. Perfeito? E a maior soma possível foi 17. A menor soma possível seria quanto? Eu acho que seria o 2 mais 0. Olha lá. 2 mais 0. Perfeita lá? Essa seria a menor soma possível. E o x mais y igual a 17 seria a maior soma possível. Tá bom, gente? Mais uma questão resolvida. Eu prometo a vocês. Eu vou fazer na próxima videoaula, daqui a pouco, daqui a 10, 15 minutos, eu vou mostrar uma outra solução para esse mesmo problema, que a gente pode resolver de tantas maneiras possíveis. Eu vou mostrar mais uma possibilidade de resolução para essa mesma situação. Tá bom? Então, gente, quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, resolvendo essa questão a pedido da Mary, do nosso grupo de discussão, Matemática Muito Fácil. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, Matemática Muito Fácil, tá? Aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. Perfeito? Então, gente, na próxima videoaula, eu vou fazer essa questão novamente de uma outra forma, de um outro raciocínio bastante interessante. Tá bom, então, gente? É, esqueci de falar, não deixe de visitar o nosso site, Matemática Muito Fácil. Esse assunto de visibilidade está lá, muito bem explicadinho, vale a pena a sua visita. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e o pessoal do grupo Matemática Muito Fácil, continue enviando suas questões, que elas sempre serão bem-vindas. Tá bom, então? E é isso aí, obrigado e até a nossa próxima videoaula. Tchau.